Senhora Presidente, meus caros colegas vereadores, TV Replay, demais presentes, faço uso dessa tribuna nesta noite, primeiro para parabenizar o prefeito do município, as secretarias municipais, primeiro a Secretaria de Saúde, que promoveu na última quinta-feira aquela caminhada Todos pela Vida, o setembro amarelo de combate ao suicídio, e culminou, quando terminou a passeata, com a inauguração da reforma do prédio do CESP, a entrega também do novo ponto do SAMU, localizado lá, vizinho ao CESP, e também a entrega de oito consultórios odontológicos para o nosso município. É motivo de comemoração, quando a nossa população, o povo de Canhotinho, recebe mais obras, recebe mais serviços públicos de qualidade.